Foram realizadas pelo Procon Regional de Governador Valadares fiscalizações em postos de combustíveis. O objetivo foi analisar se o valor do litro da gasolina, do etanol e do diesel estão de acordo com a tabela de preços praticados no mercado. A fiscalização começou pelo bairro Universitário. Proprietários irresponsáveis pelos postos de combustíveis foram notificados pelos fiscais do Procon Municipal a apresentar uma planilha com justificativa dos preços de venda dos combustíveis aparentemente excessivos. Conforme a Instituição de Defesa do Consumidor, essa fiscalização acontece sempre que há alguma alteração nos valores anunciados pela Petrobras. Na primeira fase da nossa fiscalização, nós notificamos os estabelecimentos para eles apresentarem a nota fiscal de entrada e de saída e agora nós constatamos os valores praticados no município de Valadares com valor mais elevado do que a média permitida pela ANP. Então, em razão disso, nós estamos notificando mais uma vez os postos para que eles apresentem uma tabela com a justificativa desses valores que estão sendo praticados no município. No mês de agosto, 60 postos de combustíveis de Governador Valadares e dos distritos começaram a ser fiscalizados pelo Procon e tiveram de apresentar notas fiscais de compra e venda dos produtos. Ainda conforme o Procon, desse total, apenas dois postos de combustíveis, os dois distritos, não foram constatados preços excessivos e isso conforme a média estadual pesquisada e divulgada pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo. O lucro acima de 20% é considerado um lucro manifestamente excessivo. Então, os postos que praticam esse valor, esse lucro líquido acima de 20%, nós estamos notificando para evitar que haja esse aumento abusivo. Então, os postos têm que apresentar justificativa sob pena de todas as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. A coordenadora explica que a maioria das reclamações que chega até os canais de atendimento do Procon é relacionada a preços altamente diferentes no município, inclusive com relação a outras cidades. A gente tem recebido muita denúncia e muita reclamação por parte da população de que os valores em Valadares estão sendo praticados com um alto índice, né, comparado com os municípios ao redor de Valadares. Então, a nossa intenção é proteger o consumidor de Valadares e que o poço não pratique um valor excessivo, que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. E quem está na ponta desse comércio, o consumidor, refém dos valores estabelecidos e praticados, é que sente. A gente não sabe, né, tem hora que está alto, tem hora que está baixo. Então, a gente fica meio indeciso de qual poço abastecer. Eu mesmo não tenho imposto específico, então tem que ficar procurando, né, o mais barato. Prejudicar é claro que prejudica, com certeza, porque no final das contas quem paga esse trem é nós mesmo, né. O Procon Regional recebe denúncias tanto pelo e-mail do procon.fiscalização como também denúncias de forma pessoal. E caso o consumidor constate algum preço abusivo ou passe por algum constrangimento, né, a gente está de portas abertas e o Procon fica localizado na rua São João, o número 192, no centro de Valadares, né, a unidade central do Procon Regional. E por lá a gente recebe denúncia tanto do consumidor se identificando como as denúncias anônimas que ocorrem também de forma pessoal ou por telefone também.